RKA1JV Olá a todos! Nesta aula, nós aprenderemos a desenhar a caixa de um criado. Esta é a primeira parte de como se desenhar um criado detalhado para futuramente criar uma vista explodida do modelo. O primeiro passo é a gente criar as linhas-guias que vão nos auxiliar nesse desenho. Como a gente quer desenhar um criado um pouco mais detalhado, eu vou desenhá-lo da forma que ele seria fabricado para depois a gente conseguir gerar uma vista explodida. Então, a gente vai começar a desenhá-lo do tampo para baixo. A gente vai desenhar a primeira parte de cima e depois a gente vai desenhando as partes inferiores para facilitar o nosso desenho. Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar com as linhas-guias. A gente vem aqui na ferramenta de fita métrica e vamos desenhar as linhas-guias igual a gente desenha quando vai fazer um desenho mais simples. Então, a gente vem aqui, faz esta primeira aqui só para distanciar aqui da menininha. Depois, eu venho aqui e dou a distância que eu quero. Eu quero 50 centímetros de largura. Então, eu venho aqui 0.5, Enter. Vou clicar duas vezes aqui em cima do eixo vermelho. Depois, eu quero que ela tenha 45 centímetros de profundidade. Então, eu venho aqui 0.45 nessa direção, Enter. Só que, como eu vou desenhar o tampo primeiro, essa linha-guia tem que ter uma altura aqui. Elas têm que estar 50 centímetros que é a altura que eu quero que tenha o criado. Então, como que eu faço? Eu venho aqui na ferramenta mover, seleciono todas. Eu posso selecionar todas antes. Eu venho aqui com a ferramenta de seleção. Se eu clicar aqui nesse lado e vim puxando para a esquerda, quando eu soltar, eu vou selecionar tudo que estava marcado. Olha, não pegou essa linha, eu posso apertar Ctrl e clicar nela. Agora, eu venho com a ferramenta mover, clico em qualquer ponto, clico aqui na setinha para cima no teclado e coloco 50 centímetros. Então, eu venho aqui, olha, 0.5, Enter. Pronto. Eu fiz aqui a linha-guia com 50 centímetros do chão, que vai servir de base aqui para começar a desenhar o tampo do meu criado-mudo. Depois das linhas-guia criadas, a gente pode vir aqui e utilizar a ferramenta de retângulo. Eu venho aqui e vou desenhar a base aqui, a primeira parte do retângulo. Então, se eu olhar aqui de cima, fica mais fácil. Olha, eu venho aqui na intersecção dessas linhas-guia, vou até a outra intersecção e gero aqui esse retângulo. O tampo do criado, eu quero que ele tenha 3 centímetros de espessura. Então, eu venho aqui, clicar na ferramenta de empurrar e puxar, vou empurrar ele aqui para baixo, 0.03, Enter. Pronto. Eu fiz aqui o tampo com 3 centímetros. Agora, como o meu objetivo futuro é gerar uma vista explodida, eu preciso que cada chapa seja um componente. A gente vai desenhar esse criado como se ele realmente fosse feito por chapas, né? E onde a gente iria fabricar ele dessa maneira. Então, eu venho aqui, clico 3 vezes, seleciono ele inteiro, venho com o botão direito, criar grupo. Pronto. Criei aqui o grupo que representa o tampo do criado. Então, agora aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as linhas guias que vão servir de base para eu desenhar aqui a parte inferior do criado. Então, vamos lá. Eu quero que ele tenha 2 centímetros aqui para dentro, então, eu venho 0.02, 2 centímetros para cá, então, eu venho 0.02 e 2 centímetros aqui da face frontal do criado. Então, eu venho aqui, olha, 0.02, Enter. Ok? Então, essas linhas aqui vão servir de base para eu continuar o desenho aqui para baixo. Agora, vamos dar continuidade aqui ao desenho. A gente precisa desenhar, primeiro, a lateral aqui do móvel, tá? Então, eu vou vir aqui na fita métrica e vou fazer mais uma linha guia, que vai ser a espessura da madeira que eu vou utilizar aqui na lateral, que, no caso, vai ser 18 milímetros. Então, eu venho aqui, olha, 0.018, Enter. Ok? Então, essa lateral, ela vai ter 2 centímetros do tampo aqui de recuo e ela vai ser faceando aqui a parte de trás. Eu vou vir aqui com a ferramenta de retângulo, eu venho aqui dessa intersecção até essa outra intersecção. Eu vou vir com a ferramenta empurrar e puxar e vou puxar a lateral para baixo. Agora, eu preciso fazer uma continha para saber qual vai ser o tamanho aqui dessa lateral. Eu tenho 3 do tampo, o móvel total tem 50. Então, eu tenho 3 do tampo, eu vou ter 5 embaixo, no rodapé ali. Então, vai ser 5 mais 3, 8. Só que eu ainda vou ter uma base de 18 milímetros. Então, o total vai ser 8, vai ser 9,8. Então, para 50, ele vai ter que ter 40,2. Então, o tamanho desse lateral tem que ser 40,2. Então, vai ser ponto, 4,42. Enter. Depois, quando ficar pronto, vocês vão entendendo melhor desse cálculo que eu fiz. Depois de desenhado aqui, basta eu clicar 3 vezes, clicar com o botão direito e criar um grupo. Por que quando eu cliquei 3 vezes, eu não selecionei o tampo? Porque o tampo, ele já é um grupo. Quando você tem um grupo e faz um desenho em cima do grupo, ele não seleciona o grupo. Até por isso que é interessante a gente, quando for trabalhar dessa forma, todas as chapas, tudo que a gente for fazer, transformar em grupo para não atrapalhar no desenho. Então, como eu já desenhei esse, eu não preciso desenhar a outra lateral. Basta eu vir aqui, clicar na ferramenta de mover, clicar com a tecla Ctrl e movimentar para a posição que eu quero. Eu quero nessa intersecção. Pronto, já posicionei. Agora, eu vou desenhar a base. Então, eu venho aqui, venho na ferramenta retângulo, eu quero que a base saia daqui e venha até essa outra extremidade. E eu vou voltar aqui na ferramenta, empurrar e puxar, e eu quero que ela tenha 18 milímetros, 0,18. Está vendo? Esse aqui é o cálculo que eu fiz. Então, eu tenho 3 centímetros de altura, eu tenho 40,2 aqui e tenho mais 1,8 aqui e mais o 5. Ok? Eu vou vir aqui, clicar 3 vezes, vir aqui e criar um grupo. Agora, eu vou fazer a parte de trás. A parte de trás, eu não vou detalhar muito, não. Normalmente, a gente faz ela um pouco para dentro aqui, encaixada no móvel, mas, no caso aqui, eu vou fazer ela só aqui, fechando esse quadrado. E vou empurrar ela para dentro. Vou empurrar ela 10 milímetros, então vai ser 0,01. Enter, clico 3 vezes e crio um grupo. Pronto, então está ali, eu criei toda a caixa do móvel. Agora, nós vamos desenhar a base do móvel e vamos colocar aqui uma divisão, uma prateleirinha aqui do meio. Então, vamos lá, vamos começar aqui com a base. Eu venho aqui, então, volto com a ferramenta de fita métrica para fazer algumas linhas guias. Eu vou pegar aqui uma linha paralela a essa, vou dar um recuo aqui de 2 centímetros, então, 0,02. Enter, 2 centímetros aqui, na outra lateral, 0,02. E 2 centímetros da parte frontal aqui, 0,02, Enter. Ok? Eu também vou fazer com 18 milímetros a madeira, então, eu venho aqui, 0,18. 0,18 e 0,18 aqui em cima também. Eu vou colocar uma madeira inteira aqui na parte frontal, então, eu venho aqui com o retângulo, eu venho aqui dessa intersecção até essa outra intersecção aqui. Vou vir com a ferramenta de empurrar e puxar, eu vou empurrar, vou puxar 5 centímetros para baixo, então, eu venho 0,05, Enter. Vou vir aqui, clicar 3 vezes, clicar na tecla Ctrl e criar um grupo. Agora, eu vou desenhar as laterais aqui da base. Então, eu vou vir aqui, a mesma coisa, ir na ferramenta de empurrar e puxar. Eu posso, como eu acabei de utilizar ela com 5 centímetros, se eu clicar duas vezes, ela vai descer 5 centímetros. Eu venho aqui, clico 3 vezes, com o botão direito, criar um grupo. Depois, eu venho aqui, mover, clico aqui nessa extremidade, desculpa, clico aqui nessa extremidade interna, Ctrl e vou até a outra extremidade, tá? Eu posso também aqui, eu posso deixar aberto ou eu posso fechar. Eu vou fechar aqui para ficar melhor essa base. Então, eu venho aqui, dar 18 milímetros. Venho na ferramenta de retângulo, clico aqui nessa intersecção, até a outra intersecção, volto com a ferramenta de empurrar e puxar e clico duas vezes, porque eu acabei de utilizar essa medida. Clico 3 vezes, clico com o botão direito e criar um grupo. Pronto, criei a base ali do móvel, ok? E agora, só está faltando eu inserir aqui uma divisão. Eu quero que essa divisão tenha 15 centímetros aqui para baixo. Então, venho, olha, ponto 15, enter, e vai ter também 18 milímetros. Então, vou vir aqui, ponto 18, enter. Opa, desculpa, é 18 milímetros, não 18 centímetros. Então, eu volto lá na ferramenta de pinta métrica, ponto 018, enter. Eu vou lá na ferramenta de retângulo, faço o retângulo dessa intersecção até a outra intersecção, venho com a ferramenta de empurrar e puxar, clico nela, e eu posso tanto movimentar aqui, encostar na próxima aresta, não preciso digitar a dimensão dela. clico três vezes, seleciono tudo, clico com o botão direito do mouse e criar um grupo. Pronto, eu fiz ali uma prateleirinha. E é isso. Agora, só para tirar essa poluição que está aqui de linhas guias, eu posso vir aqui, olha, editar, excluir guias. Pronto, eu sumo com todas as linhas guias. Na caixa aqui do mouse, só ficou faltando um detalhe, que é aqui o fechamento superior da caixa. Porque aqui abaixo do tampo, a gente coloca aqui um fechamento. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer isso? Eu vou voltar aqui na fita métrica, eu vou pegar a fita métrica, eu clico aqui com o botão do teclado, com a setinha para a esquerda, e eu vou vir até essa ponta aqui. E essa linha guia, eu quero que ela tenha aqui, olha, uns 5 centímetros já está bom. Colocar 1.05. Enter. E eu vou vir aqui com a ferramenta de retângulo, eu vou fazer um retângulo desta intersecção até essa outra intersecção aqui. Volto aqui com a ferramenta de empurrar e puxar, e ele vai ter aqui 18 milímetros, 0.18. O que é isso aqui? Isso aqui é uma chapa que o pessoal usa para dar o acabamento aqui frontal. Aqui por cima, como a gente tem esse tampo, você não precisa colocar uma chapa inteira. Você coloca normalmente só uma tirinha mesmo. Eu vou colocar aqui só na parte frontal, na parte traseira eu não vou colocar. Depois de criado, eu venho, clico três vezes, e criar um grupo. Pronto, eu já fiz aqui esse acabamentinho. E é isso. Nesta aula, nós criamos a caixa de um criado mudo mais detalhado, onde nas próximas aulas nós iremos terminar ele, para depois gerar uma vista explodida. Espero que vocês tenham gostado da aula e aguardo vocês para as próximas. Valeu e até mais!